Amigos de Cachoeira e Itapemirim, hoje dia 31 de outubro e nós estamos aqui mais uma vez fazendo o nosso trabalho de vereador que é fiscalizar e denunciar alguns desmandos e dessa vez mais um indício de grande corrupção na cidade de Cachoeira e Itapemirim. Acompanhe conosco, mas antes eu quero pedir que você me ajude a compartilhar porque nós só temos a população. Vocês são as pessoas que vão espalhar para que todos os cachoeirenses fiquem sabendo disso que está acontecendo aqui em nossa cidade. Acompanhe conosco com esse vídeo que vai sair aqui agora. Senhora secretária de administração, esse carro de quem? Da prefeitura. Tá ok então, obrigado, tá? Essa moça que acaba de entrar dentro do carro é a senhora Ana Carolina Fornasier e é a secretária de administração aqui da cidade Cachoeira e Itapemirim. E se ela entrasse dentro de um carro que fosse contratado pela prefeitura, tudo bem, ela só responderia pelo crime de responsabilidade ou está descumprindo a lei aqui do nosso município que tem que ter toda a caracterização adequada para os carros alugados ou contratados ou comprados pela prefeitura. Mas a coisa é muito pior daquilo que a gente pode imaginar. Esse carro está no nome de uma empresa que está recebendo milhões de reais da prefeitura. E eu faço uma pergunta, o que é que esse carro dessa empresa está fazendo na mão da secretária que assina o contrato para ela entrar na prefeitura? E nós já puxamos também quem é o dono e quem assina pela empresa. E olha para a nossa surpresa, é irmão do atual chefe de governo aqui da prefeitura municipal de Cachoeira e Itapemirim e também o procurador do nosso município. Ou seja, a nossa cidade está nas mãos de uma grande família, esse pessoal que veio de Vitória e que está levando todos os recursos para lá. Agora eu te faço uma pergunta, você que é empresário de Cachoeira e Itapemirim. Quando é que você vai ter a oportunidade de participar e ganhar uma licitação aqui do nosso município? Sendo que essas pessoas estão ganhando e, ao que parece, estão sendo direcionadas. E nós iremos cobrar. Já fomos no Ministério Público e agora nós vamos fazer essa denúncia. E eu peço que você nos ajude, porque isso não pode ficar assim. Nós temos todas as provas e nós iremos apresentar também na Câmara Municipal de Cachoeira e Itapemirim. E aí